Você falou da produção de gravação de trilhas sonoras aí, a gente tem umas peças aqui do Rio Grande do Norte, que já foram bem premiadas e tem circulado bastante, como o Jassi, por exemplo. Como é que foi essa construção aí? O convite pessoal, como é que você trabalhou com eles aí? Rapaz, tudo começou com... Acho que faz tanto tempo, né? Mas eu lembro que eu sempre quis, né? Eu lembro que eu fiz um curso de áudio com o Ricardo, né? Ricardo Félix. Aí eu tive uma base de como aprender a gravar isso faz muito tempo. E o Ricardo fazia, Tony, aprenda a produzir. Aprenda a produzir, porque o músico tem que saber produzir. Ele fez, eu não quero é tocar. Aí ele fez, se você... Acho que eu nem lembro disso. Eu lembro, não sei. Aí ele fez, se você não gostar, você não paga no final. Aí beleza, eu paguei. Aí eu... Beleza, eu fiz o curso e tal. E eu lembro que eu fazia um disco. Eu fazia uma trilha na doida. Fiz uma trilha sonora na doida, assim. Tipo Zelda, né? Na época eu gostava muito de Zelda. Fiz uma trilha grande e eu saía dando CD pra galera. Diana Fontes, Tatiana Fernandes. Todo mundo que eu achava que... Dava um... Escuta aqui o Wilberto, Edu Pinheiro. Escuta aqui os caras. Pô, legal, mas esse estímulo tá meio estranho. Você pode melhorar, isso aqui pode melhorar. Aí eu fazia outro disco, mandava pra outras pessoas, assim. Então, essa coisa bem... Artesanal. Artesanal mesmo, de fazer. Aí um belo dia, surgiu a oportunidade do Rosa de Pedra fazer uma trilha pro Giradança. Que eu não lembro o nome da peça. Em algum momento eu lembro. Aí fizemos a trilha e tal. Aí um... Deu super certo. Aí em algum outro momento, Anderson chegou. Tony, eu queria fazer uma trilha sonora com guitarra, não sei o quê. De uma peça... De uma peça que se chamava Proibidos Elefantes. Que é uma peça do Giradança, né? Que vinha um cara de fora. Aí nessa época eu era sócio do Hell's, do Hell's Pub, né? Eu tive... Eu posso ter essa passagem da minha vida. Aí... Quem foi músico e nunca quis ter um bar, né? Eu achava que esse bar ia ser um bar incrível. Essa eu não sabia não, mas... Todo mundo achava assim, pô, bicho, eu... Eu sei ter um bar, vai dar certo, porque... Eu já fui pra vários, né? Eu acho que vai dar certo. Aí quando você tá lá, você vê que o negócio não é assim, não. Aí eu fiz essa trilha que bombou, assim, né? Que essa peça estourou, assim. Que foi uma trilha muito difícil, assim, de fazer, porque eu... É... O diretor era um cara daqui que mora na Alemanha há muito tempo. E ele que fazia suas próprias trilhas. Então ele tinha muito na cabeça dele o que ele queria. E eu era muito iniciante nesse processo, assim, né? Então... Mas... É uma trilha muito legal, assim. Muita ambientação. E eu acho que aquilo fala muito do que eu faço na minha trilha hoje em dia, né? Ganhou muitos prêmios. Rodou o mundo todinho. E aí começou a minha parceria. Depois eu fiz a dança que ninguém vê. A dança que ninguém quer ver. Também o Gira a Dança, que é um... É bem... Bem bacana. Aí comecei a parceria com o Alexandre Américo também. Que é um dançarino incrível. Eu fiz Cindas ao Solo com ele e Mathieu. Fiz Bip de Sem Pelo agora. Tem mais uma que eu não tô lembrando. Aí comecei uma parceria também com o Carito. Fiz diversas trilhas sonoras pra ele de... Muita coisa. Desde filmes... Fiz até com César. Fronteiras com César também. E comecei a fazer trabalhos. Aí fiz Pelo Pescoço com o Daniel Torres. Vocês conhecem? Que é uma peça... Quando a Cláudia... Que é uma peça bem forte, assim, né? É um... Que é sobre a história de um cara que matou a mulher com o fio do telefone, sabe? Primeira vez que eu vi, eu fiquei muito chocado. Nossa, eu fiz... Eu fiquei pensando em não fazer. Porque eu fiquei... Achei tão forte, assim, que eu fiz... Saí meio passando mal, assim, aquela coisa. Aí eu fiz... Bicho, Daniel, eu acho que eu... Se eu fosse fazer, eu acho que eu deixaria um pouco mais leve, assim, a trilha e tal. Vou fazer, então... Aí comecei a trabalhar com ambientações, assim, né? Tipo... É porque às vezes eu acho que não cabe música. A música não é pra estar sempre, porque às vezes não cabe, não fica legal. Mas eu comecei a estudar coisas como ruídos. E o comportamento de cada pessoa com ruídos. Então eu chamo isso de ambientações. Mas pode ter qualquer outro nome, né? Se eu não plasteia, né? Mas eu chamo de ambientação. Então, nessa peça, eu trabalho muito com isso. Eu vou ambientando as pessoas e tentando mudar o humor da coisa a partir de ruídos. Ruídos que eu acho. Como... Sabe o que eu falei do Sinos ao Solo, do Alexandre? Os primeiros 15 minutos é um barulho de mar. Que eu cortei os agudos. Então, assim... É uma viagem minha, né? Tipo... Eu acho que a frequência... As frequências das coisas fazem com que a gente realmente mude o comportamento, né? Então, eu acho que nós que moramos em lugares litorâneos, assim... Tipo, o mar perto... O agudo do mar, assim... Do barulho do mar, assim... O agudo vai até um certo momento. Mas o grave, ele vai ecoando, assim, na... E aquelas frequências que são constantes... Porque o mar não vai deixar de ser mar, não vai deixar de se movimentar. Ela tá aqui, pô. Então, quando a gente sai dessa parte costeira... A gente vai pra um... São Paulo, por exemplo... Eu fico viajando. Isso é uma viagem, né? Não é verdade. Eu fico... Eu sinto, realmente, que essa frequência nos falta, assim... Então, essa coisa de... Eu não vou pra praia, mas eu sinto falta, né? Sim. Tá entendendo aquela coisa... Moro em Natal, nunca fui pra praia, mas eu fui morar em Goiás e sinto falta do mar, né? Então... É uma viagem minha, assim, né? Não sei se isso existe. Posso dizer que existe. Eu senti isso também quando eu moro em Moro de Natal. Aí... Os primeiros 15 minutos da trilha do Alexandre é isso. Você vai entrando no lugar e fica aquele... Ele vai ambientando você. Ele fica a peça todinha. Vai entrando de geridor, ruídos agudos, ruídos rosas e várias coisas. Mas é que ele tá... E quando termina a peça e sai aquele ruído, parece que tem um vazio especial. Você faz... Tô sendo falta de alguma coisa, cara. Alguma coisa faltou em mim. Então, tem muito esse experimento que eu fico... Nas coisas que eu faço, assim, que eu acho que é... O ruído como elemento mesmo. E você entender o comportamento das pessoas com determinados ruídos que você... Porque não existe um silêncio absoluto. Você não vai ter. Se você entrar numa câmera anecoica, numa câmera totalmente sem ruídos, você ainda vai escutar sons. Você vai escutar... Tem um cara muito doido com o nome dele, cara. Eu sou muito ruim com o nome. Que ele faz uns experimentos de sons, assim. Que ele dizia que tem um som venoso. Que mesmo sem ruído, no silêncio absoluto de uma câmera anecoica, você escutava o som do sangue, né? Passando pelo seu corpo. Sim, sim. Segundo ele, o sangue venoso tem um som mais agudo. O som arterial tem um som mais grave. É... Lombra. Que massa, que massa. É interessante, né? Porque você, quando vai fazer um trabalho desse, você precisa procurar um ponto de entrada, né? Pra... Porque não deixa de ser uma interferência na peça. Você falou agora que você viu essa primeira peça, achou muito pesado. Então, foi uma interferência no sentido de tentar suavizar, tentar deixar aquilo, né? Um pouco mais... É... Qualatável, talvez, pro público, né? Então, tem essa busca de um ponto de entrada na outra obra pra poder, né? Criar ali, né? É... Eu acho que parte de uma coisa que é a observação, né? Porque, assim... É... Eu acho que a observação vai além do estudo, né? Porque a observação vai do... Vai de se observar mesmo as coisas. Observar o dia a dia. Se apreciar as coisas, né? Apreciar o silêncio, o silêncio. Apreciar o ruído mesmo. Pô, o som do carro, o som da moto, o som do pássaro. Os sons que você acha feios também fazem parte, entendeu? Os sons de serra, os sons de não sei o quê. Você incorporar eles e entender o que é que eles são ali. Aquele ambiente de onde eles estão vindo, né? Então, eu acho que a observação é muito importante pra você entender o que as pessoas... Porque, por exemplo, você vai pra um diretor, um diretor de dança contemporânea. Ele não vai dizer pra você, bicho, eu quero uma trilha sonora de dó maior com quatro compassos, orquestração, viola, violino. Ele não vai dizer. Ele vai dizer, eu quero um som... Ele pode até usar a palavra, um som rugoso. Eu quero um som verde. E você tem que se virar, basicamente, né? Então, isso tem a ver com você, com a experiência também, né? De você criar e experimentação mesmo. De você observar o que poderia ser um som rugoso, assim, né? É uma criação de repertório do dia a dia, digamos assim. Do dia a dia. Eu acho que é mais... Você vive e influencia no que você vai criar, né? É. E também eu acho que ser uma pessoa que você entenda arte, né? Que você não... Que a arte não é só música, né? Como muitos músicos acham, né? Que tem... Minha mãe é artista plástica, né? E, tipo, ela sempre assistiu filme de artes. Tipo, sempre escutou muita música boa, assim. Então, desde criança, assim, eu já assistia Fellini. E, tipo, Giuseppe Tornatori. Ela gosta muito dessa galera italiana, assim, né? Estratos Polo, aquele que... Na eternidade de um dia. Tipo... Então, desde música erudita, música clássica. Então, desde sempre, eu tive esse repertório que eu acho que também me ajuda muito, assim, a... A conseguir entender as coisas, né? Quando você... Tipo, eu falo com o Carito. Carito também a gente gosta dos filmes parecidos, assim, né? Aí fica esse papo, assim, desse filme. Ah, vamos fazer um negócio... Tipo, é meio costurica, sei lá. Vamos, sabe? Para os Texas. Aí tu vai viajando nesse repertório que, na verdade, pra mim, foi bem natural. Porque minha mãe botava pra ele, assim, Ah, tem um filme legal de arte. Aí eu ia na Videolaser. Você não é da Videolaser? Sim. Rodolfo, né? Você não é de Rodolfo? Da Videolaser? Pô, o bicho desenterrando em vários lugares. É, vocês são jovens que estão assistindo. Um dia existiu um negócio chamado Videolocadora, né? Era. Videolocadora. Que tem quase o curador, né? Que era Rodolfo. Que você chegava e perguntava o que é que saiu de filme de arte e tal. Aí ele chegava, Ah, tem esse filme aqui. Eu lembro que ele mostrava uns filmes... Tem uns filmes muito doidos. Eu assisti em um... Ele mandou o que era... Acho que era Bad Boy Bubby. Que era a história de um cara que foi criado com a mãe até a fase adulta. E aí a mãe dizia pra ele que se ele saísse e abrisse a porta, ele viveu numa casa a vida toda. Se ele abrisse a porta, ele ia morrer porque tem um gás venenoso. Ó a viagem, cara. Aí passa... É um filme bem heavy metal, assim, né? Aquela coisa do filme. Até que um belo dia ela entra com um cara na casa e ela não bota aquela máscara. Ela entrava com uma máscara de gás, né? Aí o bicho... Pô, então eles não respiram. Aí pega e mata os dois. É sacrificiado. Bota uma... Passa um papel filme na cara dos dois. Mata os dois. Aí sai de casa e vira um cantor de rock famoso. O bicho é um filme muito doido, né? Que viagem. Vão ficar dicas de demais, galera. Procurem esse filme. É.